Graus. Jovem Pan News. A cooperativa dos anestesiologistas suspendeu a paralisação dos serviços e retomam as cirurgias eletivas. A gente trouxe esse assunto aqui durante a semana com o doutor Mattson Vidal, fazendo essa denúncia a respeito de falta de pagamento dos profissionais. E hoje a gente tem essas informações, essa medida foi tomada após uma negociação, né Virginia, que foi feita entre esses profissionais com a mediação inclusive do Ministério Público. Pois é, e a gente traz essa notícia em primeira mão para os nossos ouvintes, né, a Copa Neste suspendendo aí a paralisação e a retomada das cirurgias eletivas que pode acontecer a partir de hoje, já que os anestesistas estarão aptos a trabalhar. Quem traz essa informação pra gente é o médico Mattson Vidal, que ontem à noite participou das negociações com o Ministério Público e também com os secretários de Estado de Saúde, Cipriano Maia, e o do município, doutor Jorge Antunes. Vamos ouvi-lo. É, ontem a gente teve uma reunião com o Ministério Público, doutora Carlina, doutora Iara, Defensoria Pública, a diretora do Valfredo Pugel, doutor Cipriano e doutor Jorge. E assim, a gente tá retomando o serviço hoje porque eles acertaram, né, de realmente cumprir aquele acordo que a gente tinha feito há um mês atrás, e que a partir de agora vai ter a fiscalização, a vigilância do Ministério Público. E assim, se eles não cumprirem, a gente tá desobrigado a continuar o serviço até o término desse acordo, tá bom? Mas hoje as cirurgias do Valfredo Pugel, os pacientes que estão no corredor do Valfredo Pugel, acho que eles já vão ser transferidos. E a partir de hoje, assim, os anestesistas já voltaram. Pois é, abrimos aí com essa boa notícia, pelo menos a fila, as pessoas que estão na espera, na dura espera lá no Valfredo Pugel, já começam a ser transferidas, Jussara Corrêa, a partir de hoje, para as unidades hospitalares para a realização de cirurgias eletivas, e principalmente as cirurgias ortopédicas, porque o acordo foi feito ontem com a Copa Neste, mas a gente lembra que, infelizmente, ainda permanece a suspensão das cirurgias no Incor e no Hospital do Coração, né? São duas unidades que atendem aí o Serviço Único de Saúde, atendem ao SUS, conveniadas aí para a situação cardíaca, para os pacientes com problemas cardíacos e que precisam de cateterismo, angioplastia ou uma cirurgia cardíaca. Essas ainda estão suspensas, mas a tendência é que a fila do Valfredo Pugel, na manhã de hoje, segundo essas informações que a gente traz em primeira mão para os nossos ouvintes, que ela comece a diminuir com os pacientes sendo distribuídos para se operarem, porque, graças a Deus, começa aí uma luz no fim do túnel para que as pessoas que estão na fila, que elas precisam da cirurgia, que elas tenham essa oportunidade, não é, Jussara Corrêa? Isso mesmo, e também é só essa informação que a Secretaria de Saúde do município também está realizando uma operação de retirada dos pacientes do Valfredo, do pronto-socorro Clóvis Sarinho, para o hospital de campanha, não é, Virginia? Que lá no hospital de campanha eles não estão mais com pacientes de Covid e têm capacidade para receber esses pacientes que a gente anunciou aqui também, que estavam nas filas, tinham mais de 80 pacientes. Corredores, né, os corredores do Valfredo. E a gente está vendo que a obrigação aí não está nem diretamente ligada à Secretaria Municipal de Saúde, mas como o hospital de campanha está sem receber pacientes e tem condições de acomodar, de retirar as pessoas que estão em maca nos corredores, não são nem uma, nem duas, nem três, são muitas pessoas que estão nessas macas. As macas, inclusive, ficam presas para atender outros pacientes. Elas começam a ser transferidas na manhã de hoje. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que vai disponibilizar quatro ambulâncias do SAMU e também as ambulâncias que fazem o transporte sanitário para acomodar esses pacientes e ir distribuindo daqui para frente para a rede básica, para a rede pública, para que elas possam ser operadas. Então, trazendo essas notícias sobre saúde, a gente vai atualizando...